MEGA SPACE MEGA SPACE MEGA SPACE ATENDEU BEM, NÉ? Sim, atendeu muito bem E na minha percepção Esse está sendo o melhor evento de todos Da Equipo Mining É a terceira vez que a gente expõe Nessa feira, na Equipo Mining E está sendo até agora A melhor das três versões Que a gente participou Então está aí a Pastry junto com a gente Na Equipo Mining 2010 E aí 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 E aí